Salve, rapaziada, mais um vídeo no canal Nossa, tomou dormindo, velho Ave Maria Desce lá, Wallace Olha lá, olha lá Olha o Tu, vai Tu Tomou dormindo, velho O que é do moleque aqui é seu, bichão? O doido embaixo do meu? Vem ali aí, Dudu, viado Vem ali aí, bichão Aqui, ó Fogo inimigo Nossa, mano, tô te indo puxar, velho O que é? Aconteceu o que? Eu tô cair lá, mano Olha o outro puxando em você, tu É, chatão, mano Esse pipenó, esse daqui? Qual? Esse daqui, ó Não, não Dá a rua ali, ó Esse cara é fraco Tem que chegar no rosto Ah, explorou minha linha Ave Maria Caralho, que zica, velho Também são as linhas com nó? Nossa, que ódio, mano Esse cara vai parar lá, ó Olha lá, pararam Você aí, você aí Ah, moleque Rolou a linha, bichão Rolou a linha, bichão Show, vai, sai Rolou a linha, bichão Ó, gregão Ó A gente tá vendo aqui Do lado de lá Em cima Nossa, olha, amarelão Vê se consegue baixinho Não, não faz isso não, mano Tentei, tentei Tentei Aí, ó Se você largar a linha, mano A dele corre na sua Já era Nossa, mano Tá tudo revendado mesmo, cara Tá pinto Olha, mano Eu não subi nenhuma Que não dê pra soltar Todas eu consegui soltar Não dê pra soltar Gabi, essa é a rabiola normal A filha tá acabando aqui, ó Olha, você ainda tá morrendo? Ele já Normal O que é esse, mano? Eu não sei da onde, mano Ele já soltou na lade Ah, soltou na lade Não, mas ele é da lade Acho que ele é da lade Fala na frente, mano Coisa de sacai Não, mas sai com ela Estourar minha linha Não, eu tô com medo Estoura não Rolar linha nova é bom, né? Pra quê? Você toda hora em rolar linha? Milionário é assim mesmo A deve não serve isso, não A deve aí você só com o pedacinho Já faz efeito na linha toda, né? Essa aqui é a calda de bananeira E a calda de pitanga? Não, já virou também a calda de pitanga Calda de pitanga Calma, tô, calma Deixa eu gravar, deixa eu gravar Ah, não Achei que você ia fazer o xizu com o cara lá, velho Não, não, eu vou pôr um pedacinho de serão, velho Você tá com pedacinho de canto também Pega a minha mão, calma Ufa, foi dois Bati o recorde hoje Bati, velho Cortei dois pibas, imagina Só tô meio medo hoje É o maior que eu ia pensar que eu copo Dei, dá um braço É, Marcelinho É o maior que eu ia pensar que eu copo Não, o pior é que é o mesmo Porque o foco só ergue raia preta Mano, eu nunca vi foco Você ergue outra cor de raia Amiga, eu tô com as raia Eu tô com as raia de qualidade Eu corrigi os defeitos dessa raia E levei pro velho fazer O bombeiro Eu tô com 100 raia vermelha lá Da hora Olha o guia, velho É que eu quero acabar com essas raia Nossa, pelo amor de Deus, Wallace O cara deu estirante pra você, mano Mas eu fui dar o estirante dele, tio Mas é? Aí, agora se você não cortar, mano Não, não, não Já foi, filho Toma, para agora Pra ficar bonito Bonito, bonito Elegante Elegante Vai tu, ó, para lá tu Tá bonito isso aí, ó Aí tu Descarrega, descarrega Descarrega, descarrega Aí tu, já era Não, descarrega, descarrega mais Agora atrás, pode trazer, pode trazer Já era Aí Pode puxar, pode puxar Mas pode puxar mesmo Pode puxar pra trás Pode puxar, pode puxar Aí, aí, ó Faz o X aí, ó Nossa, esse amarelão vai vir mesmo Nossa, tu, joga aqui, tu Aqui, ó Vem aqui, ó Pega aqui, ó Mano, de bico pra baixo Não para, velho Não para Não, mas você largou antes, velho Não larguei não, puxei Mas é porque é largado, filho E esse é desse da pressão, ele me larga Não, mas tá bom, filho Representou, cê louco É mesmo? É, você passa na pressão Tem que estar bom, velho Cagada, mano, olha Passou aqui? Olha lá Olha o bagulho lotado, mano Olha o bagulho boiando Ai, eu cortou na lata, velho Olha, mano O bagulho indo boiando longe, velho Um catarão na pista, lá, velho Olha, mano Mano, foi linha lá, hein Foi Não pegaram ainda não Pegaram agora Pegaram, olha lá, ó Cortaram de novo, ó Nossa, mano Cê é louco Só bateu Foi os caras aqui, ó Do lado Bico pra baixo, ó Gravei Você é maldoso, hein, mano É porque é danger, né Olha o peixinho Vai virar, Alas Vai, Alas Ah, mas eu puxei Pô, o bagulho tá tomando Uma raia dessa qualidade Você fala que tá tomando Tá tirando também Poxa, eu puxei, ela tomando Fazer o quê? Isso aí é que Cê tem que mandar alinhar e balancear Fazer a cambagem Fazer a cambagem Ó, vai subir uma aqui Debaixo, hein Poxa, vai ser o quê? Então não é o coca, não Ó, o outro aí Debaixo de você, vou Caramba, Alas Você não vai cortar o pipim, não? Olha lá, ó Bico pra baixo, viu? É lá de cima Ó, o outro vindo Você viu? Oi, Du Oi, Du Nossa, Du Ah, não, mano Tô ficando agoniado já, velho Não vai soltar mais não, Marcelo Vou só Vou terminar de gravar esse vídeo Aqui eu vou soltar um Se cortou, eu não sei Se cortou, eu não sei Ah, para, para, para Ah, estourou minha linha, mano Parou, Du Ah, estourou minha linha, tio Terceira vez que ela ganhou hoje Ah, mas a corteira está, estourou o cotrinho Nossa Vou puxar, viu, Du Vou puxar aqui, aí você vai ter... Ai, ai, nossa Nossa, mano Eita, pega Perdão Se fosse o Marcelinho Ainda dava um porco Ó, acaba de rolar aí Sobe a minha aí, Farão Vai sair ali, do lado da casa Vai nada, Du Você vai cortar a linha na casa lá, ó Ó, Farão, você sobe a minha? Não, rola aí, filho Não, minha linha está no pé do Du Lá, ó Mas picou o Pimbo? Ficou, né, mano? Ficou na bananeira Ah, ficou na bananeira O que o peixe está lá do Du Ô, ô, cortou minha perna aqui, foca Oxe, coitado do foco A foca está quieta, parada aqui O que é essa linha aqui? É o Tu Ô, é o Tu Tá bom, Gabriel Ó, o verde, ó, o verde, ó, o verde Enrola, pô, enrola Termina de enrolar Estou conseguindo enrolar, velho Meu medo é chegar nessa idade Não, que nada que eu caia lá, segurei O verde está aqui em cima? Vamos desenroscar lá Vai Du, vai Du, vai Du Vai Du Vai Du Nossa, filho Bateu, velho Olha a linha dele, cara Vou comer linha, hein Segura aí Segura aí Vai me puxar ali Achou? Espera aí Show, rapaziada Até o próximo vídeo aí, ó Tchau